Oi gente, estou aqui hoje pra fazer o tutorial dessa maquiagem bafo, glow, pele mara, um olho muito emocionante É um vídeo em parceria com a Laura Mercier, uma parceria que eu amo de paixão, porque é uma das marcas que eu mais adoro de maquiagem Com certeza vocês já viram que eu uso bastante os produtos E aí eu fiz com eles uma masterclass em São Paulo, quando eu fui pra São Paulo em abril, eu acho E foi muito legal, a gente fez lá com a Sephora Fiquei de gravar um vídeo, na verdade, pra compartilhar com quem não podia estar lá ao vivo as coisas que eu falei Então o vídeo chegou, e aí a gente aproveita para comemorar que a base bafo Flawless Lumière já chegou no Brasil É uma das bases que eu estou mais amando no momento E também o lançamento da nova máscara de cílios Caviar Volume Então eu usei, enfim, óbvio, tudo da Laura E eu quis fazer uma pele aplicando a base de um jeito um pouco diferente do que eu normalmente faço, vocês já vão ver E também o olho é totalmente sem precisar de pincel Só sombras cremosas, que eu acho que é um truque tão maravilhoso Porque, né, às vezes a gente só quer fazer uma coisa rápida, mas que dá um impacto E aí eu usei os Caviar Sticks, que eu amo de paixão E também, na verdade, no fim eu só usei esse aqui O Caviar Chrome Veil, que é a versão líquida desse aqui Incrível! Então vamos lá começar o tutorial de hoje Bom, então eu vou começar passando um primer A Laura Mercier foi uma das primeiras marcas Ela lançou um primer E aí o tradicional É o primer tradicional Aquele, tipo, basicão, faz tudo Mas eu amo o Radiance Vocês sabem que eu gosto do glow Então Esse primer já dá, ó Um glow Se você tiver com medo de fazer uma pele glow demais Um primer glow já é ótimo Porque você já faz esse glow que vem de dentro E depois com a base você não precisa ter medo Flawless Lumière Cara, essa base é muito boa Ela virou uma super queridinha minha Desde que eu conheci ela No lançamento que teve um evento em Paris Com o Mário Make Up by Mário Que é muito famoso por ser o maquiador da Kim Kardashian E ele ama a Laura Mercier Todos os maquiadores amam a Laura Mercier E aí ele deu várias dicas de como usar E aí, inspirada pelo Mário Eu vou passar a base de um jeito diferente Como eu falei Com a esponjinha Ó lá E aí eu vou usar esse mist Aqui Flawless Skin Pra umedecer a esponja E aí eu vou pôr a base No dorso da minha mão A minha cor é a 2N1 Cashew E acho que eu me desci demais Então eu me empolguei Me empolguei E aí vou começar Ó A aplicar a base com a esponjinha Eu tô gostando de brincar com novas maneiras De aplicar a base Porque, sei lá, né? Ela vai mudar as técnicas Eu nunca fui muito uma pessoa de esponja Então eu tenho gostado de experimentar Olha essa base Que bafo Ela, como o nome diz Lumiere Luz Ela dá um glow Mas ela não é tipo oleosa Nem um pouco Eu já usei ela no Brasil No verão Aqui em Londres Nesse verão que faz aqui Que, nossa, pode ser bem úmido E tipo E ela super dura Ela é aquela base Tipo cobertura bela Pele bela Não tem cara de base Deixa só a sua pele bonita e radiante Mara, né? Ela rende bastante também Que é uma coisa que eu aprecio Base foi E aí eu vou passar para os corretivos Que também, né? É um outro item da Laura Que vocês sabem que eu amo de paixão Porque eu realmente uso O Secret Camouflage É tipo assim Todo dia É o que eu uso para as correções mais pontuais E o Flawless Fusion Para olheiras Isso foi uma coisa que o Mário falou Quando ele estava fazendo a apresentação, né? Da base Ele fez uma pele inteira Bom, então como vocês estão vendo Só rapidinho Eu vou Aí eu dou uma pré-corrigida Tipo onde precisa Com ele E depois eu venho com o Secret Camouflage E aí eu também vou fazer o corretivo com a esponja Só que com a pontinha dela Eu vejo muitas pessoas Espalhando o corretivo com a esponja E eu tenho achado interessante Fazer isso também Aí então Como eu ia dizendo O Mário falou nesse dia Que Sempre que pedem para ele Dica de um corretivo Que não craquela E não acumula nas linhas E etc, etc Ele fala É o Flawless Fusion Fica a dica Porque, né? Se funciona na Kim Funciona na gente Tudo bem que hoje em dia Ela já usa uma maquiagem Mais leve Do que ela usava antigamente No começo era aquele makeão, né? Corretivo Eu amo esse corretivo na olheira Eu acho assim Muito, muito bom Porque ele corrige Mas ele também dá uma luminosidade E aí com o Flawless Ou Secret Camouflage Que é esse que tem Dois tons E aí eu uso o pincel dele próprio Não vem junto Mas é o pincel Secret Camouflage também E aí eu gosto de misturar os dois tons E passar aonde eu preciso Por exemplo Quando dá aquelas rebeladas Na pele básica Onde eu preciso de mais correção Eu uso o Secret Camouflage E o bom desse pincel É que ele é bem pontudinho Então ele é perfeito Para fazer a correção pontual Eu gosto também de usar ele Para fazer uma dupla correção Só porque eu No verão A mancha que eu tenho aqui Ela sempre volta Ela é como se fosse uma segunda olheira Então Eu passo Eu dou uma reforçada no corretivo E onde mais precisar Então isso é uma coisa Que eu sempre gosto de fazer A pele um pouco mais leve E aí eu corrijo mais Aonde precisa Em vez de fazer a pele em tudo Bem corrigida Bom Agora eu vou usar Um pó Que é bapho O pó Soto da Laura Mercier Também é muito icônico São muitos produtos icônicos Envolvidos aqui Nessa marca E aí ela lançou Esse ano O Translucent Glow Preciso nem dizer que eu amei Não é mesmo Você olha Assim Você não vê Ele não é um iluminador Ele é um pó translúcido Que por acaso Tem efeito luminoso Maravilha Eu vou passar ele Ó Eu vou fazer tudo Com esse então Único pincel Que é o pincel Cheek Color Seria o pincel de blush E aí eu vou Vocês sabem Que eu não sou Muito do pó Mas como esse é glow Ele simplesmente Faz o que? Aquele efeito Photoshop É Bem mara Então ele deixa A sua pele Ao mesmo tempo Matificada Ao mesmo tempo Mate Ao mesmo tempo Glow Eu acho incrível isso Porque Eu gosto de glow Mas às vezes Pede um mate Quando está muito calor E tal Então Ou assim Para fazer a maquiagem Durar bastante É bom Passar um pouco de pó Aí tem esse puffzinho Aqui O Mário Só maquia assim Com esse aqui No dedo Para não Atrapalhar a dinâmica Quando ele está Fazendo as coisas Fica a dica A pele Estamos indo bem Por enquanto Agora eu vou usar Então Dois blushes diferentes Em vez de usar o bronzer Eu vou usar dois blushes diferentes Esse aqui é um blush mate Essa cor é a ginger E esse aqui É um blush iluminador Olha que lindo Ele chama Rosé Baked blush Iluminé Rosé Primeiro o mate Para fazer meio que uma base De cor Em vez de contorno Eu vou fazer um blush mate Um blush Com brilho E um iluminador Então vocês vão ver Que fica bonito E aí eu já gosto de Dar aquela passadinha Básica de sombra E agora eu vou passar o blush Iluminé Nossa É belíssimo esse Especialmente para a noite Eu acho que um blush iluminado É Mega Realce Ele dá Né Aquele efeito Tipo Mesmo que você queira pular O iluminador Olha isso E tá vendo como parece Que eu fiz contorno Mas eu não fiz Porque é um pouco Esse jogo Do iluminado Do blush Esse aqui também merece Passar na pálpebra Porque é muito lindo Então Eu vou só usar Sombras cremosas Né Mas Eu sempre gosto De fazer um pouquinho Já de cor E aí o iluminador Eu vou usar esse aqui Que eu adoro Ele é aquela textura Cremosa pó Nem lá nem cá E ele Vai meio que Em cima Não em cima Em cima Tipo Acima Não é à toa Que tem essa opção De palavra Né Então ó Uou Fica mara Então Eu gostei de mostrar O blush iluminado Ai valeu Laura Eu gostei de mostrar O blush iluminado Porque muita gente Tem dúvida Tipo Como que eu uso Quando que eu uso Eu acho que é super ok Usar de dia Mas é um efeito Que a noite Ele dá um Sabe Não é que não Pode usar de dia Mas eu acho que ele Valoriza muito a noite E aí eu tô usando O próprio iluminador Ó Pra já dar Aqui Aquele cantinho interno E aí Não Antes eu vou fazer Minha sobrancelha Eu não vou fazer Muita coisa Minha sobrancelha Só Dar um real Sizico Como vocês sabem A coisa mais importante Da sobrancelha Na minha opinião É Esfumar O que você fez Não adianta só passar Se você passar Sem esfumar Pode ficar marcado Ou não dar O efeito Que você quer Então eu faço Só um pouquinho No começo E um pouquinho No fim Tá Acho que tá bom Então no olho O que que eu vou fazer No olho Eu vou usar Três cores Do caviar stick Esse é outro produto Bem icônico Da Laura Que é a sombra em bastão Vocês com certeza Já me viram usando Esse produto aqui Eu sempre falo Que ele é o meu Produto da preguiça Porque é cremoso É bastão É fácil Você passa Espalha e foi Então eu vou usar Três tons diferentes Pra fazer a dimensão Mas assim Super Um tom só Já super funciona Tá Mas como eu vou fazer No vídeo pra vocês Eu acho que é legal Mostrar Mais opções Então um É o Coco Que é Mais mate Ele não é Da linha dos mates Mas ele é Não tem muito brilho E aí tem o Amethyst E o Intense Moonlight Eu já amava O Moonlight Tradicional E daí eles lançaram O Intense Moonlight Que é muito lindo Então eu vou usar Esses três E aí Eu vou usar também Os caviar líquidos Que esse foi um lançamento Bem recente Já chegou no Brasil É o caviar Chrome Veil E aí eu vou usar Duas cores dele Também só pra mostrar Tá Um já fica ótimo Ele faz realmente É um véu de couro O nome bem adequado Talvez Quando eu terminar De fazer tudo cremoso E é tudo com o dedo Tá Eu vou usar Zero pincéis E aí Talvez eu use Um pouquinho de delineador Mas não sei ainda Eu vou começar Com o Coco Que é um marrom Só que ó Como se fosse No lugar do lápis Que vocês sabem Que eu gosto Só pra dar uma definida Maior aqui na base Dos cílios Ups O bom gente Do cremoso É que Ele perdoa tudo Eu tô pensando nos dedos Isso é uma coisa interessante Que se você vai usar Os dedos pra maquiar É que eu sempre tenho Uma toalhinha no meu colo Né Mas É bom você pensar também Porque se você usar O mesmo dedo Por exemplo De uma sombra bem escura Direto pra uma clara Ela vai escurecer Isso aí não tem problema Né O importante é Passou Espalhou Porque senão seca E aí você não consegue Espalhar Daí não é legal Então ó Uma primeira Só uma definidinha Daí eu vou usar O Amethyst Meio que em tudo Esse é um dos que eu mais amo E olha como é Difícil Você faz assim Pinta tudo E aí Só espalha E aí eu gosto De espalhar Ó Tá vendo Eu pintei até o côncavo E aí eu tô espalhando Subindo Passando do côncavo Então dá aquele Gente fala sério Se não é O jeito mais fácil De se maquiar Então pinta tudo Tipo preenche Sua pálpebra Ó Até o côncavo E aí Espalha Subindo Ó Já dá um mega efeito E aí eu vou usar também Ele um pouquinho embaixo O Amethyst Também Só pra dar uma Nossa Uma emoldurada Aqui Que eu acho que Especialmente com sombra bonita Fica bem legal Oi? Especialmente com sombra cremosa Fica bem bonito Esse Sabe? Acho que eu não sei explicar Intense Moonlight Já que eu não sei explicar Vamos continuar Como ele é mais brilhoso Gente, saquem o brilho dele Por favor Tá, tá Aí ele eu vou fazer Então assim, ó Mais Pro canto de dentro Juntando Com o que eu tinha feito Que era o próprio Iluminador Ele já é mais prata E mais brilhoso Então Apesar dele ser Né? Vocês repararam que São três cores que eu usei Do mesmo produto Mas eles tem texturas Diferentes entre si O Coco é mais mate O Amethyst É mais ou menos E esse Intense Moonlight É bem brilhoso Então Você já Ó Já tá num Ótimo glow aqui Num ótimo efeito Num ótimo esfumado Sem brilhar de pincel Uh! Agora eu vou usar O Veil Na cor Gilded Fresco Só pra fazer Literalmente um véu De brilho Aqui Que eu quero mostrar Pra vocês O efeito Dele Ó Então Ele é Mais brilhoso Do que Na verdade Eu acho que Eu vou parar Nele Porque eu não quero Também tapar Demais O que eu fiz Por baixo Mas ele é Ele é mais brilhoso Que os Bastões Mas Ele é mais Transparente Então Ele é Um ótimo complemento Sabe? Porque você pode fazer A base Você pode ter Um de cada Você faz a base Com o stick Que te dá um pouco Mais de cobertura E aí você faz O brilho Com esse Véu Bafo Bom Eu vou passar só um pouquinho De delineador Porque Não consigo evitar Esse delineador É bem bom Ele é bem fininho É só porque Vocês sabem Que eu não consigo evitar Fazer aqui O meu O meu Delineado invisível Mas assim Essa parte Opcional No caso Tudo é opcional Tudo é opcional Mas Vocês entenderam Eu acho que Dá uma alongada Como é um olho Mais esfumado Sem traços Muito marcados Eu gosto de Também Dar uma Suavizada No delineador E aí Eu já tava com o Curvex Mas eu vou passar Mais um pouquinho Esse Curvex É da Laura Veio junto Com o rímel Mas Curvex Também é uma coisa Que não é Todo mundo Que precisa Eu preciso muito E aí eu vou usar O rímel novo Que também é caviar Caviar volume Esse rímel É bafo Eu recebi ele Outro dia Já usei Algumas vezes E gostei muito Do resultado Porque Vocês vão ver Ele é tipo Ao mesmo tempo Que ele dá volume Estão vendo né Ele é leve Ele tem uma leveza Que para um rímel De volume Eu fiquei bem surpresa Eu tenho gostado De fazer cílios Mais leves Ó E ele tem Fibrinhas Então Ele não conta A minha impressão É que ele Não conta tanto Com A tinta Necessariamente Do rímel Para encher Sabe Ele conta mais Com as fibrinhas Mas ele não é Um rímel Levinho Porque tem gente Que não gosta Do rímel Levinho E ele deixa você Fazer camada Super bem Porque ele não Fica Aquela coisa Empapuçada Mas ó Bem mara E aí Eu gosto de passar Um pouquinho embaixo Que eu acho Que também Ajuda A emoldurar Especialmente Num olho Esfumado Eu acho Que fica Bem bonito Passar Embaixo E Eu vou fazer Uma coisa Muito importante Que eu vou aproveitar E dar a dica Para vocês Nunca deixem Seus produtos Cremosos Abertos Eu passei Os caviares Todos Os sticks E não fechei Agora o olho Eu falei Meu olho Eles vão começar A secar É muito importante Fechar direitinho Bom Então O olho É esse Como vocês viram Super fácil Né Obviamente Que eu ainda Estou aqui Falando E tal E aí Eu usei Uma boquinha Rosinha Suave Com esse batom Que é Um outro produto Da Laura Que eu amo Que é o Velour Mate Nossa Esse batom Tem cada cor Mais deusa Que a outra Especialmente Quer dizer Eu estou usando Rosinha Que eu adoro Mas assim Os escuros Dele São babado O dé O fatal Eu amo Eles Bem vinham Assim Escurão E ele é bom Porque ele é mate Mas ele é confortável E esse aplicador É fácil Vocês viram Que eu tenho usado Direto o lápis De boca Mas eu nem usei Porque com ele Eu já consigo Meio que Eu gosto Na verdade De fazer O delineado Esfumado Na boca Então fica só Um véu de cor E é isso Então essa é a minha Maquiagem Especialmente Laura Mercier Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Espero que vocês Tenham se inspirado A experimentar Vamos lá Num recap Dos pontos Que além de mostrar Todos os produtos Em ação Eu queria mostrar Para vocês Jeitos diferentes De aplicar a base Então Para mim Diferente Porque eu sempre uso Pincel Se você sempre usa esponja É legal fazer De repente com o pincel De repente com o dedo É legal brincar Com as maneiras De aplicar Uma pele mais leve Com o corretivo Onde precisar De mais cobertura Um pó Que é glow O blush Que tem glow Dois blushes Em vez de contorno E a sombra Toda cremosa Sem precisar De pincel Para fazer um olho Mara Acho que esses são Os pontos principais Do vídeo É isso gente Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê No próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho